Agora o Jornal da Pampa traz uma informação muito importante para quem vai fazer o Enem em 2018. É que o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio encerra amanhã, dia 11 de abril. Quem não compareceu aos dois dias de prova em 2017 também terá até o dia 11 de abril para justificar a ausência. Os candidatos que têm direito à isenção na taxa de inscrição do Enem já podem fazer a solicitação. Os interessados devem acessar a página do Exame Nacional do Ensino Médio e realizar o pedido. Esse ano as provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Os demais candidatos devem realizar a inscrição entre os dias 7 e 18 de maio. E aí E aí